A lei da guarda compartilhada de filhos existe desde 2008, mas só em 2014 ela passou a ser mais vista pela lei. Para falar sobre esse tema hoje no nosso quadro Entenda Direito, nós estamos recebendo a doutora Andréa Camilo, que é advogada. Doutora Andréa, obrigado por se dispor a falar conosco aqui na TV Sul. Eu que agradeço. Doutora Andréa, vamos lá, começando logicamente pelo começo. Como que é definida hoje o sistema de guarda? Existe a guarda compartilhada e também a unilateral. Quais são os direitos de quem não tem a guarda, por exemplo, no caso da unilateral? Então, primeiramente, como que é definida qual das duas guardas vai ser imposta ao casal que não vive mais junto? E no caso da unilateral, quem não tem o direito à guarda, quais são os direitos e também os deveres, claro? A guarda é fixada normalmente quando há o divórcio ou a dissolução de uma união estável, quando os pais já tenham a guarda natural. A guarda compartilhada deve ser fixada sempre que possível, atendendo a aptidão dos pais para que possa ser fixada. Então, se os pais consideram os aptos, eles e o juiz possam fazer um estudo através dos relatórios apresentados, por assistentes sociais, por psicólogos, ela deve ser aplicada. Caso o pai não queira, ou a mãe, no caso, de uma família tradicional, pois hoje em dia existem várias formas, vários arranjos familiares. E a guarda unilateral é somente fixada para um dos genitores e devendo aquele que não detém a guarda, supervisionar, sempre conseguir o contato, tem o direito de visitas e sempre estar próximo, buscando informações da criança. Certo. Então, a guarda é definida na questão do juízo. Então, os direitos de quem não tem a guarda, de todo jeito, mesmo ele não estando ali, por exemplo, todos os dias, os dois têm deveres com a criança para a criança não crescer com traumas, né? Com certeza. Não quer dizer que o pai não tenha a guarda, ou a mãe, no caso, que ele não deva se preocupar com o filho. Pelo contrário, ele tem que supervisionar se as necessidades da criança, se os interesses delas estão sendo atendidos. Falando também sobre essa questão, é difícil a gente achar o caminho correto para todos os casos. Mas existe um caminho certo? Qual o sistema de guarda mais correto para as crianças crescerem sem problemas, sem traumas familiares que podem vir a causar outros tipos de transtornos no futuro? Existe um padrão ou cada caso é um caso? Cada caso é único. Eu não posso dizer para você que uma criança deve passar por uma guarda compartilhada sem observar as aptidões dos pais, né? Dos detentores da guarda. Então, é muito importante ver se os interesses das crianças vão ser atendidos com essa fixação, seja essa guarda unilateral ou compartilhada. Então, no caso, quem tem que acabar observando isso são sempre os pais. E você também comentava com a gente, antes de nós entrarmos no ar, que hoje não existe só a família tradicional, né? Hoje também existe a guarda compartilhada e também unilateral nos casais homoafetivos, né? Também, são os novos arranjos familiares, né? Tem sido muito comum ou ainda está nascendo? Ainda está meio tímida a ideia, porque agora que o casamento homoafetivo vem acontecendo, então está um pouco tímido, mas eu acredito que futuramente vai ser bem aplicado. Também são atendidos por essa lei? Também, com certeza. Perfeito. Vamos falar então, doutora Andréia, sobre pensão alimentícia. Existe uma avaliação periódica sobre a pensão alimentícia, uma das duas partes que se sente prejudicada acaba acionando a justiça para tentar ver a revisão da pensão. Como que funciona a definição da pensão alimentícia que cada um vai acabar pagando para, no caso, lógico, a finalidade ser o bem-estar da criança? É a condição econômica de cada um, né? Por exemplo, se um pai, numa guarda compartilhada, ganha 10 mil e uma mãe ganha mil reais, não quer dizer que a mãe e o pai tenham que contribuir em porções iguais, porque o pai ganha 10 vezes a mais do que a mãe, então ele deve contribuir 10 vezes a mais que ela. É o correto. Porque eles não estão dividindo uma conta que é deles, mas sim o interesse da criança, as necessidades da criança. Então, a partir do ponto que o pai tem uma condição de vida relevante, ou o pai ou a mãe, eles têm que dar essa condição econômica relevante para ele. Porque normalmente quem acaba pagando mais, acaba achando que o dinheiro está indo só para o bolso do outro, mas na verdade é para o crescimento do filho, né? Com certeza. Doutora Andréia Camilo, advogada, falando hoje conosco sobre guarda compartilhada. Doutora Andréia, novamente, muito obrigado pelo seu presente. Esperamos contar mais vezes. Esse campo da lei é muito amplo, temos alienação parental, temos muitas coisas ainda para tratar. Esperamos que você esteja conosco nos nossos próximos em tema de direito também. Com certeza. Obrigada.